Finalmente tivemos a revelação das notas de Starfield, e eu acho que a internet, principalmente a galera do Xbox, estava bem ansiosa para saber a recepção do jogo, porque eu via muita gente na internet pegando os mínimos detalhes, às vezes alguém que estava com o jogo comentava uma coisinha, a galera falava, putz, eu acho que a expectativa do jogo está boa e tal, muita gente ali, bem ali, né, ansiosa para ver como seria a recepção de Starfield. Finalmente tivemos as notas reveladas, né, ele começou mais ou menos com 90, mas tinha entrado poucas críticas, e agora ele está ali na faixa do 88, 87, né, 87 no Xbox, 88 nas versões de PC, está recebendo boas notas ali, próximo de 90, eu achava que ele seria 192, 193, mas 88 está excelente, né, inclusive contrapondo o outro lado ali, a galera da Sony que estava torcendo meio que, alguns, né, torcendo meio contra, né, ele está na mesma média do Final Fantasy 16, que muitos consideram gote, então, né, eu acredito que tanto o Playstation quanto o Xbox acham isso aqui uma boa nota para quem se importa, de certa forma, muito com isso, né, eu gosto de ver as notas, mas para a gente só ter um parâmetro, olhar, enfim, ver o que a galera está comentando, né, então achei que as notas de Starfield foram excelentes, tá, muito boas, e me animou mais, né, eu já comecei a jogar o jogo que eu recebi um pouquinho hoje, mais cedo da Bethesda, tá, então, hoje à noite já teremos algumas impressões aí, porque eu estou jogando com um maluco esse negócio, tá, e parei só para gravar isso aqui, e vamos falar, então, de Starfield, o que eu meio que estou comentando e tal, será que essas notas decepcionaram, tem gente bolada com um site específico que deu uma nota bem baixa para o Starfield, pelo que eu estou vendo, enfim, vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, e vamos nessa. Bem, a gente pode falar que a parte mais, que ela está mais elogiando do Starfield ali, de fato, foram melhorias na gameplay do jogo, e também em manter o legado da Bethesda, né, em várias coisas, como, por exemplo, as quests estão muito boas, e as side quests estão incríveis, isso me anima bastante, porque eu gosto das side quests ali da maioria dos jogos da Bethesda, eles geralmente fazem boas side quests, não são side quests muito simples, muito específicas, assim, de você fazer, ah, pega e volta, vai e volta, né, são boas quests geralmente, né, e a galera elogiou bastante isso, muitos elogiaram ali a exploração, a grandiosidade do gaming, né, e mais ou menos a história leva 50, 60 horas aí, né, e que é um jogo bem imersivo, com uma boa qualidade, tá, é mais ou menos isso que muitos sites aí vêm falando de Starfield. Então, de fato, isso é bem animador, né, estão falando que as escolhas têm boas importâncias, é, os lugares, né, os planetas são bem bonitos, muitos elogiaram, por exemplo, a customização das naves, que é algo que eu tô bem ali animado pra entrar e mexer, né, porque eu acho muito bacana mexer na minha nave e tal, customizações, né, de outposts, essas coisas são bem legais de se fazer, e você tem tudo isso que tu pode fazer no Starfield, o que é muito do bacana, né, isso deixa a gente bem animado, então os elogios nos pontos principais estão aqui, né, sidequests, que eu acho que era algo muito importante, pelo menos pra mim, de serem boas, então, né, eles gostaram bastante ali dos visuais, das quests, etc. Entretanto, tem alguns pontos negativos que a gente pode notar em muitas das pessoas falando, né, eu vou jogar bastante, eu vou ver se nessas primeiras impressões eu consigo perceber algumas dessas coisas, né, mas, vamos lá, é, primeiramente, né, as pessoas, alguns reclamaram um pouco da forma da exploração do game, né, como alguns planetas é meio walkingzão simulator, como você anda muito, às vezes, de um ponto pro outro, o que pode deixar a customização meio lenta ali, né, um outro ponto que reclamaram é sempre o gerenciamento do inventário, o inventário está muito cheio direto, isso é algo que, sim, acontece nos jogos da Bethesda, não sei se isso está pra mais ou pra menos, né, vou testar isso bastante hoje, e, né, entretanto, existe um fixezinho, se você joga no PC, dá pra você te dar um cheezinho, e, assim, os inventários da Bethesda, pra mim, sempre foram problemáticos, assim, o limite de inventário, vou colocar com um paralelo Baldur's Gate, Baldur's Gate 3 tem limite de inventário, mas, cara, é um limite de inventário muito folgado, né, então você, tipo, é difícil você encher o limite de inventário, e fora que o Baldur's Gate sempre te dá a opção de enviar pro acampamento com um clique do botão, então, tipo, embora o inventário de Baldur's Gate seja limitado, ele não é nem de perto um problema, não incomoda, agora, Skyrim e Fallout sempre foram jogos que, realmente, o inventário era limitado e incomodava, porque o Skyrim e o Fallout, jogos da Bethesda, né, eles sempre tiveram aquele negócio de você poder pegar a maioria dos itens do cenário, você pode pegar copo, talher, né, e aí, cara, qualquer coisinha assim já ficava pesado, então, meio que isso era inútil, você ver talher, ver uns itens jogados no mapa, mesmo que valesse um pouquinho de dinheiro pra você vender, você ignorava, porque você falava, pô, eu não quero ficar com o inventário cheio, né, e acabava que todo jogo da Bethesda eu ia e usava o código de comando lá, eu até, às vezes, sei de cabeça, F7, Wait, eu acho, era alguma coisa assim, é igual o Clap House do The Sims, é um código, um chitzinho que andava comigo na minha vida inteira, e no Skyrim, enfim, nos jogos da Bethesda que era permitido, eu colocava isso pra poder não ter limite de inventário, né, e eu ter uma gameplay mais confortável, eu sempre achei mais confortável dessa forma, né, se você prefere ter esse gerenciamento aí, beleza, tá, mas é uma reclamação que eu tô vendo aqui, e parece que sim, ainda tá bem limitado o inventário no Starfield, e a galera falou que, principalmente no começo, o inventário é bem limitado e o jogo demora um pouquinho a draguingolar, lá, então, né, eu acho que essa é uma reclamação que eu vi mais específica, assim, que eu vi realmente em muitas das reviews, assim, que eu peguei aqui pra ler, né, a galera reclamar do gerenciamento de inventário. Outra coisa que a galera reclamou também é que as expressões faciais do jogo ainda não são muito boas, né, até na review que vazou do Dava, ele falou sobre isso, e esse é um problema crônico da Bethesda, e sim, as expressões faciais nunca foram fortes desses jogos, e de certa forma eu até entendo, mas ao mesmo tempo é algo que eu acho que poderia melhorar, né, a gente tem, o jogo sempre que tá evoluindo, e é algo até que eu falo também em relação aos jogos ali de, da FromSoft, por exemplo, cara, o Armored Core, o Elden, todos os jogos lançam com problemas de otimização, a FromSoft precisa melhorar isso, ela tem que trabalhar nisso, porque são problemas crônicos que a empresa tem, então a Bethesda tem esses problemas crônicos, que as expressões faciais desses jogos de RPG dela grande não são das melhores, não precisa ser um The Last of Us, não precisa ser um jogo ali cinemático com aquelas expressões perfeitas, porque o foco do jogo é ter muito NPC, é ter muito personagem, diferente de uma história mais linear ali, que você tem os personagens mais contadinhos, cada personagem ali, né, tá ali pra compor a história mesmo ali, e não são personagens muito secundários que você tem RPGs, então realmente isso acaba pecando, mas, né, você ter uma expressão facial pelo menos legalzinha, não precisa ser atuação de cinema, eu acho que era bacana, né, e a gente já viu isso nos trechos, que as expressões já não eram grandes coisas assim, eu acho que isso já era de se esperar, né, e a gente só teve essa confirmação agora, né, principalmente nas coisas mais secundárias, a gente consegue perceber a falta ali, de certa forma, de expressão facial dos personagens, né, algo que é um jogo muito massivo, então acaba ficando de lado mesmo, né, tem jogos que focam num ponto X e acabam piorando num ponto Y, é difícil você fazer tudo, né, senão o jogo demora muito a ser desenvolvido, mas sim, eu acho que possa ser talvez uma crítica válida, algo que a Bethesda deveria melhorar um pouquinho mais nos anos aí. Mas, né, basicamente é isso, e tivemos a review da IGN, que deu um 7 e a galera não tá nem um pouco satisfeita com essa review, né, mas, né, assim, vai ter gente que vai achar, ah, IGN, é, IGN é sonista, mas aí você vai ver o Death Stranding, a IGN também deu nota baixa pro Death Stranding, se eu não me engano ela deu 6, 6.8, né, pro Death Stranding, então, vai muito da pessoa que tá analisando, vai muito ali do gosto da pessoa, né, então, eu não acho que tenha ista nessa questão, né, é mais uma questão sim de gosto e o cara pode não ter gostado tanto. Eu acho, assim, pelo que eu pude jogar Starfield, que é uma nota baixa, tá, eu acho que não vale isso daí, mas é isso daí, a galera não tá muito feliz, né, e eles reclamaram bastante disso daí, né, como, por exemplo, o jogo demora um pouquinho a ficar, engrenar um pouco, né, e também como não existe mapas, né, o fato de os mapas não serem existentes, porque você entra num planeta, você não tem mapa, você basicamente só tem um fundo azul que mostra os pontos ali de interesse, então, você não fica meio que marcado, ah, pô, esse planeta tem um mapa específico e eu vou explorar tudo, não é isso, por causa do sistema dele de gerar proceduralmente, tá, mas eu vou testando tudo isso e vou falando com vocês aí nas minhas primeiras impressões, mas basicamente é isso aqui, né, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima e tchau!